Vamos lá, vamos seguindo. A gente agora tá naquele momento de afastar um pouquinho aí os móveis da sala, a gente balançar o esqueleto. Vamos, vamos, se permita, vai um pouquinho. Eu sei que às vezes você fala, ah, eu não tô afim, eu quero, só um pouquinho, vai. Eu tenho um professor maravilhoso de dança e ele vem ensinar pra gente o sertanejo universitário. Já ouviu falar? Pois é, gente, é o que toca, o que a meninada gosta. E é bom a gente ficar atualizado aí em relação à dança também do momento, né? E eu te digo que é mais fácil do que você imagina, até porque o professor é muito bom. Vem cá, Clóvis, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hum, faz parte do sertanejo universitário o look xadrezinho assim? Então, eu vim combinando hoje com os meninos e com as meninas, mas o look hoje tá à vontade, né? É um ritmo que cresceu muito. Então, a roupa que você vai escolher é você que decide. O importante é dançar. O sertanejo universitário, ele vem de que tipo de dança? Vamos entender um pouco. Ele saiu do interior de São Paulo, né? Principalmente nas festas de peão. Teve uma modificação nos movimentos. Eu vejo como vaneira vindo primeiro, que é o estilo mais forte da dança, e depois a gente introduziu o sertanejo universitário. Aí a gente vai ter aí movimentos de zuki, vai ter alguns movimentos de samba rock. E aí foi crescendo e foi criando esse ritmo chamado sertanejo universitário, que hoje domina, né? É impressionante. Esse sertanejo universitário tem passinho marcadinho também ou é mais livre? Não, ele tem. Tem uma sequência, são sequências exatas. Hoje a gente tem, assim, profissionais. Inclusive, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, que são todos professores, pra você entender. Óbvio que a nossa aula vai ser pra quem tá aprendendo. Mas, assim, é uma sequência. O sertanejo hoje é um ritmo com uma sequência incrível, por sinal. Bom, já que você trouxe professores, e eu tô vendo que vocês estão aqui em três casais, tem como fazer antes da aula uma demonstração? Vamos embora? O sertanejo universitário? Bora, a gente trouxe hoje uma equipe pronta pra fazer um show pra vocês. Então, agora vamos de show com vocês. Toda a equipe do Estúdio Marques com o sertanejo universitário. Vem pra cá, galera. Vamos lá. Som na casa. Eu sou galã de novo, é lá das oito, mas eu ando arrumadinho e cheiroso. A barriguinha não tá 100% ok, mas minha bebida preferida nunca foi bem. É cerveja gelada, e eu sei que cê gosta de bônus. Não tenho ex-louco na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra arremate canoa. Eu tô na média, tô na média boa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra arremate canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Não é me achando, mas nota 7. Passa tranquilo de ano. Passa lixo, passa lixo. É que eu não gosto do tioê, meu negócio é... É cerveja gelada, e eu sei que cê gosta de bônus. Não tenho ex-louco na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra arremate canoa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra arremate canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Não é me achando, mas nota 7. Passa tranquilo de ano. Vou falar, passa com sobra, viu? Não é me achando, mas nota 7. Passa tranquilo de ano. Maravilhosos os professores do Estúdio Marques, gente. Gostaram, gostaram. Amamos, mas agora sim. O que a gente vai fazer aqui? Tchau, pessoal. Como é que eu vou aprender esse negócio? Não dá e as meninas em casa, você consegue, amiga? Hein? Eu tô falando contigo, que tá em casa. Será que você se arrisca? Aí, Sarah Oliveira, pega o Zenir aí de banda, vai. Os meninos que estão em casa com as mães. Vamos? Aqui, vocês também vão se arriscar. Não precisa de cabalheiro, não precisa de cabalheiro. Everaldo, Márcia e Maria, vocês dois estão aí na mesma altura. Podem vir. Vamos, vamos. Bora? Não sabe. É pra aprender, eu também não sei, né, não? Vem, aprenda. Sabe? Vamos ver. Eu quero... Não é legal a gente ter aqui uma turma? Porque só eu, né? De perbaia. A ideia é que a gente entenda assim. O que a gente fez agora, o Gabriel, o professor, tem um estúdio dele também. Nossa, Gabriel, parabéns, Gabriel. A sensualidade dele. Gente, mas peraí, deixa eu apresentar os meninos direito, porque eles merecem uma salva de palmas daquelas. Vou pedir pro áudio colocar uma salva de palmas bem bonita. Você é o Gabriel. Sou o Gabriel. Seu estúdio de danças, como chama? Chama Fluir Danças, arroba Fluir Danças. Fluir Danças, fica onde? Fica na Avenida Sapopemba, na Zona Leste. Perfeito. Você é a... Emily. Emily. Emily, você faz aula com... Gabriel. Com o Gabriel. E dá aula também? Sim. Nossa, Emily, você arrasa muito. 14 anos, Cláudia, 14 anos. Como assim? Você nasceu dançando desde o meu aniversário? Sim, nasce desde os meus 11 anos. Gente, porque você arrasa muito, Emily. Obrigada. Maravilhosa, meus parabéns. Obrigada. Demais, demais, demais. Rafael também arrasou. Mas cadê? Você é a... Evelyn. Evelyn. Você dança há quanto tempo? Já faz uns oito anos ou mais. Gente, então, vamos fazer o seguinte, em 2030, eu volto para... E você faz aula com quem? Eu já fiz aula com os dois. E você hoje dá aula? Já dei aula também. Está vendo só? Nossa parceira. A gente divide a parceira, que é uma parceria. Ellen. Ellen. Ellen faz aula há quanto tempo? Há três anos também. Há três anos? Então... Ah, então está mais fácil do que eu pensava. Então, em 2026, será que se eu levar a sério, eu estou igual a você? Com certeza. Ah lá, ah lá. Você faz aula com quem? Com o Gabriel também. Com o Gabriel. Muito prazer. Prazer. Seja bem-vinda. E você? Silvano. Silvano. Silvano é dançarino desde sempre também, Silvano? Não, não. Como é que foi isso? Tem quatro anos que eu comecei a dançar. E por que é que você falou assim, eu quero aprender a dançar? É, eu sempre gostei de dançar, né? E é uma modalidade de música que eu gosto, né? E aí, conheci o Gabriel dando aula, né? E aí, estou aí com ele. Aí, quando você chega numa balada... Aliás, quando vocês chegam numa balada, vocês são os primeiros a irem pra pista de dança? É, depende. Depende do dia, se a gente está inspirado, a gente vai pra dança direto. E a galera fica babando assim, né? É, né? É, normalmente é. É, porque é que nem eu fico. Às vezes eu vou nos lugares que tem essa dança e eu fico assim, ó. Como é que é isso? É, bonito, né? A ideia da gente... Na verdade, assim, como a gente está voltando, eu convidei o Gabriel e falei, Olha, a gente precisa dar um show, porque a Cláudia merece, mais do que nunca, nesse momento, a gente falar a importância que você tem pra nós na dança. E aí, eu falei, meu amigo Gabriel, vamos embora. Ele falou, vamos, vamos, vamos. A gente veio dar um show pra... Mas, sabendo que a gente já está aqui há quatro anos, eu acho o mais que eu estou dando aula aqui, falar que todo mundo pode dançar. Chegar nesse nível, meu, Gabriel, enfim, de todo mundo, a gente começou, a gente não nasceu assim. Tá, mas você acha que se a gente começa a fazer aula de dança, a gente consegue dançar bonitinho assim, bonitinho, não, igual vocês, vai demorar um minutinho assim pra não fazer feio, ou depois quanto tempo? Cláudia, não demora. Essa é a diferença. A gente, como professor, a gente sabe que esse período de você dançar dessa maneira, visualmente pros outros, por exemplo, eu não acho que dançam tão bem, acredito que o Gabriel também acha que a gente precisa melhorar. Então, na nossa visão, a gente vai achar sempre que precisa melhorar. Mas, eu costumo falar pro meu aluno, seis meses, ele praticando, porque a dança tem que praticar, já dá pra você fazer um show bonito aí, com certeza. É hoje que lá em casa vai rolar uma festa, uma dança. Estou sabendo, estou sabendo que eu vou começar a lá. Você vai, porque o Ricardo apertou a minha mão. Eu falei, você topa, topa, então aperta a mão aqui, ele apertou, vamos lá. Venham pra cá, os dançarinos do dia! Vem, Gabriel, e todas as meninas e meninos aqui conosco. Quando eu vi vocês de xadrez e calçadinhos, eu falei, tá, vai ser a festa junina. Mas não, não é festa junina, não. É o sertanejo universitário. E esse de festa junina não tem nada, porque é sofisticada essa dança, né? É diferente. Mas a gente utiliza bastante, principalmente, apresentações. Eu trabalho com apresentação de escola infantil agora, nesse período, e a molecada só quer dançar sertanejo. Ninguém quer mais usar quadrilha. Nesse tamanhinho, não, tio. É o sertanejo universitário. E aí, gente, eu estou vendo que temos a participação especial do Chile. O Chile gosta de dançar. Dois pra lá, dois pra cá. Chileno sabe dançar sertanejo universitário? Tudo. Qual que é a dança mais famosa lá no Chile? Cúmbia, salsa e merengue, né? Cúmbia. Temos música de salsa e merengue aí? Áudio, é o Rodrigo que está lá? Tem um salsa e merengue aí? Venha. Cadê? Olha isso. Olha. Sensualidade. É o nosso chileno do Vida Melhor, gente. Muito bom. Nem preciso dar. Ele vai. Então agora, vamos lá, porque agora vai ser o sertanejo universitário, que veio do interior de São Paulo e está dominando todo o Brasil. Exato. Bom, já que o Chile pegou ali a morena, que é a... Evelyn. Evelyn, de parceira. Eu não sou boba nem nada, preciso de um professor, tá, Chile? É um professor mais experiente. Tá bom. Vai ser... Todo o trabalho. Melhor assim, melhor assim. Então vamos lá. Bom, para vocês aí de casa, a gente montou uma sequência super fácil, justamente para mostrar que todo mundo pode dançar. É um... Sabe aquele movimento, vamos imaginar assim, todo mundo faz na festa, todo mundo faz esse movimento em qualquer festa. Para lá e para o outro, para o lado e para o outro. Vamos começar com esse movimento, que é o primeiro movimento para a gente soltar. A base do sertanejo, a base aberta que a gente fala, é uma base tranquila, tá? Todo mundo vai conseguir. Porém, é casal, certo? Como a gente não está fazendo uma apresentação aqui para a família, a gente vai dar um show, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com a minha dama nessa posição. Vamos lá, gente? Ó. Isso. A gente vai começar com essa posição. Pega o maridão aí, minha gente. Se tiver por aí, você pega. Coloca a mão, o cavalheiro, quem for fazer o cavalheiro embaixo e a dama em cima. A gente vai só encaixar esse movimento. A gente vai fazer quatro passos. A gente vai começar, cavalheiro com a esquerda, dama com a direita. A gente vai fazer um, dois, três, quatro. Percebe que a gente vai cruzar o pé quando passar a frente e juntar no final. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Já pode falar que já dança sertanejo universitário. Olha isso. Olha que facilidade. Tá vendo que não tem dificuldade? Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Importante, eu nem precisei falar pra minha parceira. A dama, ela tem um quadril no movimento. Na hora que ela faz a passagem, ela vira o quadril dela pra dar esse movimento aqui. Esse charme que a gente vê nas meninas aí fazendo a execução, é porque nesse início os professores e as professoras já passaram esse movimento de quadril na hora da passagem da dama, que naturalmente você já está fazendo, porque é a minha parceira, né? Então, vamos lá. Ó. De novo, fácil. E foi. E um, dois, três, quatro. Um, dois. Aí, beleza. Já comecei o meu primeiro elemento. Base aberta. Ó lá. Todo mundo começa por aqui, gente. Não tem como. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, gente, tem mais um elemento pra dar uma incrementada. O giro pra dama. A gente vai levantar a nossa mão esquerda. E a dama vai girar por dentro. Errei. Não. Certo? Olha o professor ali. Não. É um hábito nosso já. Porque a dama, ela sempre dá, quando ela está aprendendo, essa, nossa, será que eu fiz certo? É um giro tão simples em que meu corpo faz naturalmente, que parece que eu fiz errado. Mas é natural. Até o final, até o final dessa aula, você vai ver a Cláudia jogando cabelo aqui, ó. Olha isso. Ó. Quatro. E já voltamos. Fechou? Então, assim, vamos de música? Vamos por uma música pra gente... Vamos por uma música pra gente... Já treinar esses dois elementos. Enraizar esses dois passinhos. Vamos lá. Fácil, fácil. Ó. Olha que música linda. É essa? Ó. Cinco, seis, sete, oito e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Gira. É que eu queria tanto que você ficasse... Olha! Olha a mão. Isso. Fácil, gente, ó. Vamos imaginar o seguinte... A dama tá fazendo o elemento dela. Beleza? Ó. Isso. Pode ir pro outro lado? Claro. A gente vai trabalhar pros dois lados. Tanto um quanto o outro. É o mesmo giro. Ó. Isso. Vamos lá. Estamos na balada. É uma balada. Vou mudar a direção do meu elemento. Ó. Vou mudando. Vou mudando o lado. Vou mudando. De cheiro e cheiro. Isso. Aí. Posso, posso. Ó. Tranquilo, Cláudio? Tranquilo. Você vai comer fácil? Tranquilo. 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 Acho que a Renata quer fazer aula. Ela tá só ali olhando. Ó. Eu vou vir aqui dar aula só pro pessoal da produção, Cláudio. E aí, que delícia. E aí, galera. Gente, que fácil. Ó. Ah, como é bom dançar. Tá tranquilo, gente? Estão acompanhando aí, ó. Facinho. Ó lá. Tá todo mundo. Quem não gosta de dançar, impossível. Tem que ir com o ombro aí. Ó. Aí. Imagina o seguinte, ó. Solto o braço. Solto. E aí, no final, pra você que é dama, vou fazer uma dama agora. Você vai virar e vai passar a mão e fazer um charme. Ah. É proposital essa mexidinha no cabelo? Proposital, né, meninas? Podem fazer o charme de vocês, pra galera vir aí de casa. Isso. É isso. É esse efeito, quando a gente tá assistindo, que a gente fala, nossa, que show. Mas é isso, ó. Um outro elemento. Vamos lá, gente. Chuveirinho. Chuveirinho, ó. E volta. Mais um. Isso. A Éboli tá ali acompanhando o nosso chileno. Três elementos. Olha que fácil. Chuveirinho. Ó, levanta a mão. E voltar. Ó. Próximo. Giro simples. E vou mudar na direção. Toma, gente. E eu dou aula cantando, tá? Não canto nada, mas eu adoro. Isso. Isso, dourinho. Esses são os elementos que a gente vai começando a aula. Mais um detalhe. Enquanto o cavaleiro gira, a dama coloca a mão na cintura, pra dar mais um charme. Beijo e aqui no meu olhar, segue no meu olhar morando. Que isso. Que isso? Aê! 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 Fez aula antes e não me avisou. Aê! Aê! Tô aprendendo mais rápido que a Cláudia. Que te gostoso demais. E aí, Chile? Que tal? Estou aprendendo mais rápido que você. Você tá melhor que eu, é? Será, Chile? Eu tô achando. O que você acha, professora? Eu acho... Eu acho que a parceira tá aí. Aí demais, aí demais. Eu acho, sinceramente, que nada como ter um bom parceiro. Porque se dança, por exemplo, eu com você, eu acho que bagunça tudo. Eu acho que o negócio é ter um parceiro que saiba dançar. Foi bem dividido. Não é? Não acha não? Vamos tentar, Chile? Muito bom. Bora, eu e o Chile, vamos ver o mico rolar. Você sabe fazer chuveirinho? Tá, vamos ver. Vamos tentar. Agora eu já tô aqui. Não, eu tô aqui. Isso. Vai. A história é mais ou menos assim. Ah, primeiro assim. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar. Te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Chuveirinho falhou. Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas. Chuveirinho falhou. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas noitadas de casa. Eu acho que a gente pegou o jeitão. Segura aí, quem sabe, sobe um pouquinho pra gente terminar com uma apresentação linda da dança de vocês. Combinado? Deixa eu passar aqui o contato pra quem quer aprender a dançar. E eu vou falar pra vocês que isso é uma atitude inteligente, porque a dança vai te ajudar a ficar cada vez melhor, Clóvis Marques no Instagram, tudo junto. Clóvis G, né? Tem um G no meio. Tem um G. Clóvis G Marques no Instagram. É só ir lá que você vai encontrar. Clóvis G Marques e o WhatsApp dele, que é o 119-6028-1780. 119-6028-1780. Queridos, muito obrigada. Uma alegria te receber, te conhecer. Até a próxima. Segura aí, que se der tempo eu quero mais. Tudo de bom. Obrigada.